Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. E a gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 23 graus e a umidade relativa do ar está em 44%. As Forças Armadas vão atuar diretamente em Roraima. A medida foi anunciada agora há pouco pelo presidente Michel Temer, que assinou o decreto de garantia da lei e da ordem para assegurar a atuação das Forças Armadas. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O presidente da República, Michel Temer, decretou nesta segunda-feira o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no estado de Roraima entre os dias 29 de agosto a 12 de setembro deste ano. Durante a declaração à imprensa, o presidente Temer disse que a decisão foi tomada para garantir a segurança dos brasileiros e dos venezuelanos que entram no país pelo estado de Roraima. O presidente destacou também todas as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo e disse que o Brasil vai buscar apoio da comunidade internacional para a adoção de medidas diplomáticas de imigração dos venezuelanos, que, como disse o presidente, é um problema que não atinge só o Brasil, mas toda a América do Sul. Vamos acompanhar a declaração do presidente Michel Temer. Eu devo dizer que tomei essa decisão para complementar as ações humanitárias que o governo federal promove há vários meses, em Pacaraima e em Boa Vista. Já oferecemos, como sabem todos, atendimento médico e assistência social, em abrigos que recebem as famílias de imigrantes em fluxo cada vez mais intenso. O governo já promove também o processo de interiorização para minimizar os impactos do desastre humanitário, causado pelo governo da Venezuela. A onda migratória em Roraima é resultado, devo dizer, das péssimas condições de vida a que está submetido o povo venezuelano. É exatamente isso que cria essa trágica situação que hoje afeta quase toda a América do Sul. Devo dizer desde logo que o Brasil respeita a soberania dos estados, das ações. Mas temos que lembrar que só é soberano um país que respeita e cuida do seu povo. A soberania, em qualquer parte do mundo, é do povo. E é ao povo que todo o governo deve proteger e dar segurança. Por isso, é preciso encontrar urgentemente um caminho para mudar essa situação. Nós vamos realizar todos os esforços em todos os foros internacionais para alterar esse quadro dramático. Nós vamos buscar apoio na comunidade internacional para a adoção de medidas diplomáticas firmes que solucionem esse problema, que não é mais de política interna de um país, mas avançou pela fronteira de vários países e ameaça a harmonia de todo o nosso continente. Reconhecer a atuação de quem trabalha em ações transformadoras para a sociedade, além de incentivar o engajamento social e a participação dos cidadãos. O presidente Michel Temer participou hoje de cerimônia de entrega do Prêmio Viva Voluntário. Durante a cerimônia, também foi lançada a Plataforma Digital do Voluntariado, um espaço na internet que vai conectar projetos a quem quer ajudar. Um ato simples para muita gente, mas um grande momento para os moradores em situação de rua de Porto Alegre. Uma vez por semana, eles têm a oportunidade de tomar um banho quente, receber roupas limpas e material de higiene pessoal, além de um lanche. É o projeto Banho Solidário, criado há dois anos e que atende por semana entre 60 e 80 pessoas. A proposta do Centro Social da Rua é ser uma porta, na realidade. Quem quiser sair da rua e precisa, digamos, de roupa, de material de higiene, de possibilidade de trabalho, documentação, a gente faz. Outro projeto voluntário leva diversão a crianças de Samambaia, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. É o Curumim Cultural, que promove jogos e brincadeiras tradicionais de rua. Muitas crianças que estão, de certa forma, ociosas ou então sedentárias na internet, nos tablets celulares, oportunizar espaços, criação de espaços em novos lugares onde elas possam se divertir. No Dia Nacional do Voluntariado, as iniciativas de Porto Alegre e de Samambaia receberam o Prêmio Viva Voluntário, criado para reconhecer a atuação de cidadãos e entidades e incentivar a participação em ações que transformam a sociedade. Outros seis projetos também foram premiados. O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, lembrou que o Brasil está entre os três países com maior número de voluntários no mundo. É muito gratificante mencionar e reconhecer que as três principais nacionalidades de voluntários online são da Índia, do Brasil e do Egito. Também foi lançada a Plataforma Digital do Voluntariado, um espaço na internet que vai conectar projetos e voluntários em todo o país, oferecendo oportunidade para que as pessoas possam se engajar e ajudar o próximo. A Plataforma também vai oferecer cursos, tornando possível o desenvolvimento do currículo do voluntário e o aprimoramento das ações das organizações sociais. A Plataforma será um grande ponto de encontro entre as organizações sociais, em busca de apoio por um lado, e dos voluntários que se dispõem pelo outro. Os usuários contarão também com uma plataforma online de capacitação, como forma de melhorar a estruturação das iniciativas de voluntariado. Foram anunciadas também as cinco cidades-piloto do Programa Nacional de Voluntariado, Porto Alegre, São Paulo, Salvador, Brasília e Boa Vista. As cidades vão receber equipes para mapear as organizações sociais, divulgar o programa e estimular as organizações a se conectarem à Plataforma Digital do Voluntariado. Também durante a cerimônia, foi homologada a resolução do Conselho Nacional de Educação, que estimula o voluntariado na educação básica e superior. A ideia é incentivar os estudantes a participarem de atividades voluntárias e permitir que escolas e universidades computem nos currículos acadêmicos as horas de trabalho voluntário dos alunos. Mais do que trazer os educandos brasileiros para o voluntariado, é o que o voluntariado pode fazer pela educação, pela transformação da educação do Brasil. O presidente Michel Temer destacou a importância do voluntariado e de medidas que facilitem o trabalho de quem quer ajudar o próximo. O voluntário faz, não é? Sem esperar nada em troca. Aliás, muitas e muitas vezes, ele serve a pessoas que sequer têm condições de dar algo em troca. Daí a grandeza, penso eu, do voluntariado, porque o voluntário é aquele que não apenas acredita num mundo melhor, mas emprega todas as suas energias para construir esse mundo melhor. Ela é uma atividade que queremos cada vez mais valorizar e incentivar. É em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, que outro projeto voluntário premiado ganha forma. Lá, os mais velhos ensinam aos mais jovens a língua terena. E mulheres indígenas se reúnem em torno de uma mesa para aprender e fabricar biojóias, feitas com sementes naturais da região. Toda a renda obtida com a venda das biojóias fica com a própria comunidade. E os ganhos não são apenas financeiros. Às vezes é tão pouco o que você faz, que você muda a realidade das pessoas. E isso é muito importante, seria muito interessante que se as pessoas se colocassem à disposição do outro. Porque, assim, não só ensinar, mas a gente aprende muito, muito mesmo. Eu aprendo cada dia com elas, assim, mudam muitas coisas na minha vida. Eu já mudei. Desenvolver a infraestrutura nacional, gerar emprego e renda. Esses temas serão debatidos em um evento que vai ser realizado nos dias 29 e 30 de agosto, aqui em Brasília. O repórter Pablo Mundin tem as informações. Nos dias 29 e 30 de agosto, especialistas do setor público e privado participam da quarta edição do Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística, painel 2018. O seminário tem o objetivo de discutir os principais entraves na infraestrutura brasileira e buscar soluções eficientes. O secretário da coordenação de projetos da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Tarciso Gomes de Freitas, vai participar do evento e explica como o debate pode ajudar o Brasil. Secretário, vamos começar falando da quarta edição do Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística. O que é o painel 2018 e como ele pode ajudar o Brasil? É mais uma oportunidade de se debater um tema importante que é a necessidade de investimentos em infraestrutura, saber quais são os aspectos que dificultam a implementação dos investimentos e uma oportunidade de se tentar construir soluções e enxergar alternativas. O senhor vai participar do painel com o tema PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos. Esse é o melhor modelo para investir em infraestrutura no Brasil? É um modelo que deu certo. Nós tínhamos uma necessidade de trazer o investidor privado em função da falta de recursos orçamentários, do nosso problema fiscal. Foi um modelo que conseguiu trazer governança para o setor de infraestrutura, foi identificado pelos investidores como uma grande porta de entrada e de saída das demandas e houve uma possibilidade de estabelecer a convergência entre ministérios, agências, na construção de projetos que estão sendo bem sucedidos. Um recente estudo da Secretaria Especial de Assuntos e Estratégicos da Presidência da República aponta que o Brasil precisa nos próximos 20 anos de 8 trilhões e 700 bilhões de reais em investimentos de infraestrutura. O PPI pode reduzir esse tempo e esse quantitativo de investimentos? Sem dúvida. Basta ver os resultados. Em dois anos de existência o programa conseguiu realizar quase 100 leilões. Esses 100 leilões representam aí 150 bilhões de reais em contratos já assinados, investimentos que vão acontecer nos próximos anos, cuja repercussão econômica vai ser sentida nos próximos anos pelo próximo governo. E nós temos a previsão de fazer mais cerca de 30 a 40 leilões até o final do ano e devemos estabelecer a marca de 220 bilhões de reais em investimentos em contratos assinados. Então é um modelo que está dando certo, é um modelo que deve ser seguido. Sem a participação da iniciativa privada é possível atingir uma infraestrutura ideal para a competitividade do mercado e o bem-estar dos brasileiros? Não há possibilidade. É muito importante que a infraestrutura entre, que ela seja parceira do Estado no provimento da infraestrutura. Não há recursos fiscais. É necessário que a gente consiga trazer o investidor privado, tanto brasileiro quanto estrangeiro. Historicamente o Brasil sempre teve problemas de poupança e nós dependemos então daqueles países que exportam capital para que a gente possa construir a nossa infraestrutura. Então é importante estabelecer um modelo que traga segurança jurídica e governança para que a gente continue atraindo os investidores. Quais são os principais setores que podem ser beneficiados com o PPI? O setor de energia, tanto na parte de geração, distribuição e transmissão de energia elétrica, setor de óleo e gás, nós retomamos as atividades de óleo e gás. Foram feitos já sete leilões de óleo e gás, tanto no regime de concessão quanto no regime de partilha. Teremos mais um leilão ainda este ano. Então está havendo uma retomada forte no setor de óleo e gás. Setor de transporte, tanto de rodovia, ferrovias, portos e aeroportos. Então esses são os principais setores beneficiados. Faz alguma consideração, Tarcísio? Eu acho que é um modelo que deu certo. E o principal risco que afeta o poder público é sempre o risco da descontinuidade. Então a gente tem que pegar esses exemplos de sucesso e procurar realmente fazer com que essas ações sejam perpetuadas ao longo do tempo. Qual é a importância da realização desse painel? A sociedade civil pode participar? Quais serão os dias? O painel vai acontecer em dois dias. Vai ser no dia 29 e 30. Então na quarta e na quinta-feira. A sociedade pode e deve participar. Então é um momento interessante de promover essa discussão. Esse tema tão sensível para o Estado. O provimento da infraestrutura gera emprego, ele gera renda, ele movimenta a indústria. Nós temos uma série de empresas que estão aguardando esses investimentos serem feitos para terem demanda, para terem encomendas. Então é uma grande oportunidade de se debater esses temas. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso perfil no YouTube.